Gente, não esqueçam... Essa live vai ficar disponível no YouTube da Banda Saxon. Compartilha demais. Compartilha. Inscrevam-se no canal, por favor. Ativem o sininho, ativem o sininho. Eu não canso. Quantos mil inscritos? 25 mil. 26 mil inscritos, gente. Com um vídeo com mais de 6 milhões de views. 6 milhões de views. Obrigado. Beijo! . Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí